Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje começo assim, com a maquiagem meia por fazer. Por enquanto eu tô só com hidratante, base e pó. Vou finalizar aqui junto com vocês, inclusive, esse vídeo atendendo o super pedido da Tayane Ribeiro. Ela falou que fez esse pedido várias vezes nos stories, no Instagram, e pela última vez estava fazendo um comentário num vídeo aqui no canal, pedindo essa resenha. Então, Tayane, tô aqui especialmente pra você e todas as meninas que querem conferir essa resenha. Desculpa pela demora, você me entende, né? Então, bora lá, sem muita conversa. Hoje a gente vai conferir os detalhes sobre as últimas novidades da linha Make Bidio Boticário. Assim que recebi, compartilhei com vocês lá nos stories. A marca lançou três novas cores de iluminador facial unitário. A cor que eu recebi é a cor bronze. Esse tom aqui lindo, bem intenso. Um tom maravilhosamente pensado na pele negra. E já vou mostrar aqui pra vocês. Olha essa pigmentação, que linda! Vou passar aqui, ó. Bem pigmentado, é um iluminador que tem um glow lindo, um glow de cintilância. Recentemente, eles divulgaram com mais força. Não sei se vocês viram, a Gisele Pintin tava fazendo a propaganda. Divulgando justamente essas novas cores desses iluminadores. Nem falei do produto, eu já fui mostrando a pigmentação, o tom. Mas vamos falar sobre a embalagem. Segue a linha de embalagem que tinha no iluminador anterior, né? Mas antigamente só tinha uma cor, se eu não me engano. Uma embalagem preta. Ou esse diamantezinho aqui, ó. Com cristalzinho Swarovski. Bem compacta. Uma pegada bem sofisticada, assim como a proposta da L.A. McB. Vem 5,4 gramas de produto. O que me chamou a atenção nesse iluminador, além da textura ser super macia, ao toque já transfere tonalidade. Mas ainda eu fiquei abismada com a sua pigmentação e essa cintilância brilhosa que dá. Meio que reflete luz. E é um tipo de iluminador que eu acho muito bonito quando dá esse efeito. Infelizmente, esse tom aqui não dá pro meu tom de pele. Inclusive, até testei uma vez. Só que acabou marcando. Óbvio, minha pele é um pouco mais clara. Mas depois eu vou testar na minha mãe. É, mas já tem um tom de pele mais escura. E compartilho com vocês lá no Instagram. Não me engano, no total são três cores. Tem o bronze. Tem um tomzinho mais puxado por rosinha. E tem um que se aproxima bem desse tom aqui, que é o Meio Champagne. Eu acredito que seja uma das primeiras versões da McB. Que é o iluminador que vinha na embalagem quadradinha. Iluminador compacto. Esse tom aqui, ó. Que é um champanhe lindo também. Olha isso, gente. Aqui, ó. Inclusive, na época, era fácil comparar ele com o iluminador da MAC. Diferente dessa versão, ele já tem a textura mais esfarelenta, assim. Um pouquinho mais grossa. Mas quanto ao resultado, eu achei semelhante. Assim, ele dá esse brilho mais iluminado. Rende horrores. Vocês estão vendo? Tá sujo, mas ainda tem produto pra caramba. Vem com espelhinho. Inclusive, na caixa vem até dizendo. Ó, redução de 9 gramas pra 5,4 gramas. Reduziu em 40%. Olha a diferença. Eu achei melhor, mais compacto. Essa versãozinha aqui. O valor, acho que, se mantém. Que lembro que, na época, eu também paguei caro. No site, tá R$75,90. É um valor mais caro. Levando em consideração que é uma linha, de fato, mais cara. Tem essa proposta mais sofisticada. Vocês veem até a partir das embalagens. Vem esse diamantezinho aqui. Esse cristal. O bom é ficar de olho sempre nas promoções. Que vez ou outra aparece. Seja no site, seja na revistinha. Ou até na loja. Agora sim, vamos falar da palheta de blush. Que, na verdade, é um trio. Porque vem blush, iluminador e bronze. Um pózinho pra contorno. É assim que vi, gente. Me apaixonei. Acredito que muitas de vocês também. Que vocês ficaram animadas. No mesmo dia, eu usei. Fiz uma maquiagem. Tenho feito desde então. Segue a proposta de apresentação da palheta anterior. Assim como todos os produtos da linha Make B. Bem resistente. Ela acompanha o espelho. Que ajuda bastante. Principalmente, se você for carregar numa necessidade básica. Que, ao meu ver, é uma ótima opção. Já que tem três funções aqui em uma só. A cor que eu tenho aqui em mãos. É a Pink Heat. O iluminador é super parecido com o iluminador da palhetinha. Que eu mostrei anteriormente. Da palhetinha que eu já tenho. O blush que vem. É um blush rosado. Mais com cintilância. Ele tem brilho. Então, dependendo do tom de pele. Ele atua não só como blush. Mas também como iluminador. O único opaco. Compacto pra contorno. Esse mãozinho aqui mais frio. Ele é bem opaco. Bem suave. Essa palheta eu encontrei na promoção. Tá aqui. Antes R$79,90. E agora R$63,90. Não sei se tá na promoção na loja. Mas eu encontrei esse site onde diz isso. Então, seu preço tradicional. Como tá aqui. É R$79,90. E aí, vou ser bem sincera pra vocês. Entre os dois. Analisando bem o valor. E as funcionalidades. Sem dúvida. Eu me jogaria nesse trio aqui. Porque são três produtos em um. Aqui. Que agora eu vou fazer a aplicação com vocês. Mostrar a atuação dos três. Assim como eu uso. Vou começar aplicando com o tom. Esse marronzinho aqui. Na mesma intensidade que ele é macio. Ele esfarela bem. Ó. Ao toque do pincel. Ó como deu uma esfarelada. Não é nada demais. Assim também não. Mas só pra que vocês saibam. Se aplicar na pressa. Assim. De qualquer jeito. Vai perder produto rápido. Se eu não me engano. A outra opção de palheta é mais quente. Essa daqui. Eu acho que é mais frio. Tanto é que. O tom de contorno. É um pouco mais suave. Eu consigo utilizar. Mas assim. Se fosse um pouquinho mais intenso. Casaria perfeitamente pro meu tom de pele. Eu tenho que insistir um pouquinho. Vou fazer tudo só desse lado aqui. Pra vocês compararem. Ele já deu um contorno. Mas eu estou insistindo um pouco mais. Eu estou utilizando um pincelzinho de pó. Porque meus pincéis estão todos sujos. Vou pegar um pouquinho aqui. No nariz. E daí. Que eu não vou usar só no rosto. Vou aproveitar uma palheta. Pra finalizar toda a maquiagem. Então eu vou pegar o marronzinho. Com o pincelzinho de esfumar. Vou marcar aqui o côncavo. Porque é bom produto assim né. Já que é caro. Usá-lo em todas as funções. Pra tipo assim. Nossa. Foi caro. Mas olha como eu estou usando. Dá uma satisfação a mais depois. Só um sombreadozinho. Vem aqui embaixo ó. De uma continuidade básica. Agora eu vou pro blush. Como eu disse. É um tom de rosa. Bem cintilante. Com as partículas douradinhas. Ele lembra muito. O Hot Mama. Da The Balm. Deixa eu até ver se tem aqui ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Cheio. Ó esse blush iluminador da The Balm. Ó parece um pouquinho né. A diferença é que parece que o da Boticário é mais quente. Deixa eu passar o dedo aqui comparando ó. Esse do Boticário. E esse aqui é o Hot Mama. Esse aqui é o Boticário. E esse é o Hot Mama. Continuar aqui no blush. É um blushzinho meio praia né. Dá um tom de blush bem natural. Mas predominando o fundinho dourado. No meu tom de pele ele não se destaca muito. Mas predomina o fundo douradinho. Ó a diferença. Eu sou mais do blush par né. De dar uma corzinha a mais. Porém esse daqui é uma opção. Principalmente na maquiagem assim um pouco mais leve. Da correria. Dá um fundo levemente rosado com esse toque de iluminado. Na pálpebra. Vou pegar com o dedo mesmo. Não sei se vai sobressair. Ah. Apareceu. Aqui já ficou com o toque mais rosado. A concentração acaba sendo maior pelo depositar do dedo. Pra finalizar o iluminador. Lindo. Maravilhoso. Vou até pegar o meu aqui pra comparar. Ver se tem diferença. Não né. É exatamente o mesmo iluminador. Parece que esse aqui tem um fundo de champanhe só um pouco mais intenso. A primeira vez que eu usei esse iluminador. Eu usei com perna. Ó. Tô pegando aqui com o pincelzinho. E daí que ficou muito suave. Falei. Gente. A gente tem que ser mais intenso né. Daí que depois eu falei. Ah. Sei qual é dele. Olha que lindo gente. Ele tem um iluminado cintilante. Que não marca tanto a pele. E que dá esse pá de destaque. Vou pegar ele. Acrescentar aqui. No cantinho do olho. Um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha. Tudo com o dedo mesmo. Acho que aqui nesse meio caberia melhor esse iluminador aqui. Champanhe né. Deixa eu dar uma mesclada aqui pra ver. É. Combina mais. Vou finalizar com máscara. Pra gente ver o negócio direito né. Make finalizada. Só de um lado. Ou antes. O que é que vocês acharam? Make com a peleitinha de blush. Que na verdade é 3 em 1. Tem blush. Contorno e iluminador. Da Make Beauty Boticário. Gente. Eu gostei. Questão de praticidade. Ela conversou muito bem com essa questão. Porque dá pra você fazer uma maquiagem com ela. Obviamente. Assim como sempre. Compartilho aqui com vocês. Seja usar um pó sem contorno no rosto. Contorno no olho. Assim como de blush. E dá certo. Agora eu vou finalizar do outro lado. Assim como eu fiz aqui. Contorno básico. Fazer igual por aqui. Pra não dar diferença. Agora eu vou aplicar o iluminador. Antes do blush. Porque aqui eu acho que o blush atrapalhou um pouquinho. Pra vocês verem quanto a performance do iluminador. Agora sim. Acho que vai dar pra ver melhor. Olha isso. É um brilho muito espelhado. Lindo né? Você vê que tem um iluminador. Você vê que tem um glow. Mas não é nada muito grotesco. Agora sim. Vou pegar o blush. E dar uma equilibrada aqui. Gente. Eu gostei muito dessa opção. Voltar com o contorno aqui nos olhos. E vou seguir a risca. Pra ficar igualzinho desse lado. E esse é o resultado final. Utilizando essa palhetinha de blush. Que na verdade é um trio. Bem como eu mostrei pra vocês. Dá pra utilizar nas três funções. Perfeitamente. Assim como pra maquiar a área dos olhos. Assim como a gente já ama. Gente. Eu gostei do resultado. O que vocês acharam? Infelizmente. Essa tonalidade de palheta. Não vai atender todos os tons de pele. Já que as tonalidades são um pouco mais frias. Assim como eu mostrei pra vocês. A tonalidade do blush. Do contorno. Onde deu resultado. Porém eu tive que insistir um pouco mais. Vale lembrar. Eu usei a opção blush pink heat. Então esse foi o vídeo de hoje. Compartilhei com vocês as duas últimas novidades da linha Make Beauty Boticário. Espero que vocês tenham gostado. Tentei mostrar o máximo possível dos detalhes. Assim como a aplicação. E como utilizar. Compartilha com a gente sua experiência. Caso você já tenha um desses produtos. Que você já utiliza na sua rotina de maquiagem diária. Deixa aqui nos comentários. Que vai ser super importante. Assim quem ainda não tem. Confere os detalhes e experiências com cada um. E vê se vale ou não o investimento. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.